Decodificando o DNA Com Maiana Zates Professora, o chat GPT pode ser um aliado da ciência e da medicina? Alguns anos atrás, escrevi um artigo falando da medicina P4, preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Parecia uma coisa de futuro, mas a inteligência artificial e o chat GPT já estão mudando o mundo científico e certamente terão uma grande influência na medicina. Publicações recentes têm mostrado a capacidade do chat GPT de escrever artigos científicos. Um exemplo foi um artigo sobre diabetes que normalmente leva alguns dias para ser escrito e que foi escrito pelo chat GPT em uma hora. Confesso que quando li o artigo, eu não saberei diferenciar de um artigo escrito por um cientista ou uma equipe de pesquisadores. E mais recentemente, a revista Nature abriu uma discussão sobre projetos de pesquisas escritas pelo chat GPT. Em um artigo recente, escrito por João Manuel Parrilha, ele comenta que cientistas já estão usando o chat GPT ao submeter projetos para captar recursos das agências financiadoras. Além de usar uma linguagem superior a qualquer um de nós, ele pode realizar uma busca sobre tudo o que está relacionado à nossa proposta em poucas horas, o que nos levaria a dias. E aí, como julgar a capacidade da pessoa que está submetendo o projeto de coletar dados relevantes e integrar pesquisas anteriores com os objetivos propostos? Como as agências financiadoras irão comparar diferentes candidatos? Um livro interessante que eu recomendo acaba de ser publicado por um cientista francês chamado Laurent Alexandre. O nome é La Guerre des Intelligences à l'heure du chat GPT, traduzindo A Guerra das Inteligências no Momento do Chat GPT. E o que Laurent Alexandre fala no seu livro? Como comparar a inteligência artificial com a inteligência humana? O livro aborda vários aspectos, mas me chamou a atenção uma das guerras que ele menciona entre o nosso cérebro e o chat GPT. Ele é imbatível na análise dos big data, isto é, nos grandes bancos de dados. O projeto de genoma humano é um exemplo disso. Enquanto levou-se 13 anos para sequenciar o primeiro genoma humano, hoje as máquinas fazem isso em algumas horas. E segundo Laurent Alexandre, diferentemente do cérebro de um bebê que é capaz de aprender com poucos exemplos, ele acredita que a inteligência artificial não será capaz de fazer isso antes de 2050. Ela precisa de grandes volumes de dados e, nesse sentido, o cérebro humano ainda leva vantagem. Mas, por outro lado, ele comenta que no primeiro semestre de 2023, o chat GPT já é mais inteligente que 46% dos franceses e que o QI do chat GPT aumenta 3 pontos por mês. E, portanto, o que poderemos esperar nos próximos 18 meses? Assustador, segundo Alessandra. Ele também comenta que não é possível aceitar que professores responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro humano tenham salários 100 vezes menor do que programadores de inteligência artificial. Como o chat GPT está influenciando a medicina? No passado, os conhecimentos médicos estavam em livros ou compêndios guardados nas bibliotecas, onde só os médicos tinham acesso. A palavra do médico era soberana. Com o aparecimento da internet e do Google, qualquer um pode ler tudo o que está disponível nessas plataformas. O desafio é separar o joio do trigo, o que tem base científica e o que é bobagem, o que nem sempre é fácil. Mas com o chat GPT, a vida do médico será ainda mais difícil. Enquanto ele explica o que se sabe sobre aquela doença ou condição, o paciente, com o celular na mão, poderá chegar todas as informações em tempo real. Diz pra gente, então, qual será o impacto na medicina personalizada e participativa? A partir dos sintomas e dos resultados dos exames complementares, qualquer um de nós poderá chegar a um diagnóstico. Bastará colocar as palavras-chave no banco de dados. E como o nosso genoma também estará no computador, o chat GPT rapidamente selecionará qual é a melhor medicação para o nosso problema, de acordo com nossos dados genômicos. E também em que dosagem ela deverá ser tomada, levando em conta a velocidade individual para metabolizar a droga. É um mundo novo ao qual a medicina terá que se adaptar a uma velocidade cada vez maior. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Azates. Decodificando o DNA Com Maiana Azates